Salve galerinha, todo mundo tranquilo né? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo, bem fácil de fazer, a teoria é bem simples, mas eu acho que merece uma explicação, muitas vezes as pessoas não saibam, tá? Então, estamos aí no nosso ProxModels de volta, com o nosso backup server aí do lado, tá? Vocês já vão ver a telinha aí quando terminar a introdução. E nós vamos hoje aprender a fazer um backup de uma máquina virtual, que nós temos ali no nosso ProxModels, correto? Então, eu vou explicar um pouco como funcionam os métodos de backup do ProxModels Backup Server, como é que eu faço os meus backups, e também vou mostrar a maneira de fazer o restore disso aí, pra gente poder, vamos dizer, dar uma utilidade pro nosso backup server, beleza? E fiquem ligados que no próximo vídeo eu vou mostrar a Prune e Garbage Collection também, que é uma coisa muito importante sobre o backup server. Então, solta a venta e vamos lá! Bom, então nós estamos aqui com o nosso ProxModels, nosso backup server aqui, tá? Esse é o meu de verdade, então vocês veem que eu tenho meus nossos todos aí. Aqui eu tenho, vamos vir aqui embaixo, tá no Data Store, beleza? E vai carregar aí o que eu tenho, tá vendo todas as minhas máquinas virtual sem backup, essa aí tá com problema. Quando eu descobrir qual é o problema da tela que está falhando, eu vou trazer pra vocês a solução pra cá também. Então, vamos voltar logo pro nosso assunto. Eu tenho o nosso, tá ligado? Vamos supor que eu queira fazer, por exemplo, o backup dessa máquina aqui, que ela é pequena, né? Na verdade, eu não vou fazer o backup, eu não vou dar o OK. Eu vou dar o OK, mas eu vou parar ele rapidinho, né? Então, nós vamos vir aqui, nascer nesse menu do lado, e nós vamos vir aqui em backup e backup não. Então, galera, só uma observação, tá? Você tem que já estar com o ProxModels instalado, configurado já no seu backup, no seu backup já vai estar configurado no seu ProxModels, senão, obviamente, você não vai ter as mesmas opções que eu, tá? Então, você já tem que ter o sistema aí configurado e funcionando. Tem vídeo no canal aí, vou estar mostrando mais vídeos agora pra essa época sobre o ProxModels, então, se não tiver algum outro, dá uma esparadinha aqui, né? Vai logo aparecer. Então, aqui eu vou selecionar qual storage eu quero, né? Se é o local, se é o local 2, que são dos HDs que eu tenho locais aqui, se eu chamei de local, local 2. E o PBS, que é o armazenamento storage do PBS. Se você vier aqui e olhar, ah, mas chama backup, tudo bem, mas eu coloquei o nome de PBS que eu não configurei, tá? Pra eu saber que é o PBS. Se eu tiver outro HD nessa máquina aqui, no futuro, eu vou colocar lá, colocando, sei lá, PBS2, por exemplo. Põe um backup 2 aqui como HD e PBS2, tá? Então, o HD, obviamente, pra configurar, é só adicionar ele, tá? E pra quem não sabe como é, eu vou fazer isso rapidinho aqui, mas eu não consigo fazer agora porque eu não tenho outro HD. O dia que eu precisar de outro HD é colocar aqui, eu vou fazer esse vídeo pra vocês. Então, vindo aqui em Solid Discs, é esse disco aqui, é de 1TB. Vindo em Diretórios, você vem aqui em Create Directory, só que eu não tenho, né, Unused Discs aqui, sim, eu uso o disco inteiro, tá bom? Aí você escolhe o file system que você quer, entre os dois. Se não me engano, minha tabinha é XT4, não, XFS, tá aqui no cantinho, já mostro pra vocês. E o nome que você quiser dar, aqui no meu caso, é DBKP, beleza? Tá aqui, ó, no cantinho, o file system, beleza? Então, bom, e aí eu criei o DBKP, por isso que eu tenho ele disponível aqui, e quando você confira o ProxMox, você tem ele disponível aqui. Então, aqui você pode pôr notas, né, tá vendo aqui, Guest Name, esse Guest Name vai pegar o nome da própria máquina. Por exemplo, aqui, se eu vier na SEM, o nome da própria máquina é o Web Server, viu? Eu não escrevi o Web Server, junto do Update, eu não escrevi nada disso, olha só, todas elas têm Nextcloud, etc. Ele já vem o próprio nome da máquina, sem você ter que procurar e escrever como Guest Name. E aí, se você reparar, por exemplo, aqui eu coloquei tracinho, DBKP, osais. É só você vir aqui na entrada na frente, tracinho, DBKP, etc. Então, você pode, por exemplo, também, se você quiser, olha só, aqui embaixo, quais são os possíveis templates antivariáveis. Cluster, Guest Name, Node e VM ID. É só você escrever igual tá aqui embaixo, que ele vai funcionar. Então, você pode colocar isso aí, vamos dizer, como um template para todas as máquinas, se você quiser. Fica muito bem identificado. Como pra mim, não faz falta, eu não coloco. E aqui, agora, vem a parte importante, tá? Só pra vocês verem uma questão aqui, aqui tem três opções, aqui também tem as três opções, e aqui no PBS também temos as opções. Só que no PBS, nós não escolhemos a compressão, ele vai ser sempre ZSTD, tá? Quando no local, nós temos ZSTD ou outras compressões. Então, aqui tem uma descrição na frente. Fast and good quer dizer, o bom aí quer dizer, questão de consistência. Lembra a palavra? E o rápido é somente rápido, tá? E também influenciando o tamanho de cada imagem. Eu sempre deixo ZSTD, porque no caso, eu sempre faço no PBS. E nós temos agora essas opções que eu falei que são importantes pra vocês, que a gente já discutiu um pouquinho sobre isso. Na snapshot, suspende e stop, beleza? Qual a diferença delas? Se você vier aqui no bonitinho o site do Proxmox, você vai ter isso na própria documentação, tá? Então, backup modes, ela tá aqui, stop mode. Esse modo aqui é o que eu uso, tá? Eu só uso stop mode, porque as minhas máquinas eu posso parar elas. Então, acontece o seguinte, ele para a máquina por um segundo, aí ele, tipo, começa o backup e reinicia a máquina. Então, é basicamente um reinício do seu servidor, o que acontece, tá? Em termos reais, pelo que eu podia observar nos meus backups. Ele para a máquina, começa o backup e volta a máquina. Então, a máquina já volta a funcionar. Qual a vantagem disso, do stop mode? Ele tem uma alta consistência, né? Tá aqui, a consistência é garantida, beleza? Vou deixar suspend mode por último, vou falar sobre snapshot. Snapshot, ele tem um downtime mais pequeno, né? Então, ele simplesmente começa a fazer a cópia da máquina virtual. com a observação de que, se você tem o Guest Agent instalado e habilitado, que é, opa, que é o meu caso aqui, tá? Então, por exemplo, vamos botar aqui para vocês verem rapidinho. Em options, eu tenho aqui o que o Guest Agent está habilitado, correto? Então, quer dizer que, então, ele vai usar esses dois serviços aqui para tentar melhorar a consistência. Mas o problema do snapshot é a falta de consistência. Nem sempre ele é consistente, nem sempre ele funciona bem, tá? Mas não tem downtime nenhum. E o suspend mode, basicamente, é um snapshot, só que ele está aqui para a moda de compatibilidade. Na verdade, aqui descreve muito pouco e eu sei o mesmo que está escrito aqui. Então, é basicamente um snapshot, só que ele é feito para a compatibilidade com alguma coisa, né? Então, desmolos provided for compatibility reason. É o que eles falam aqui. E aqui ele fala também que ele vai suspender a máquina enquanto faz esse snapshot. O que eu suspeito, não é certeza, é que ele suspende a máquina para a moda de suspensão para fazer o snapshot e depois fala. Então, o downtime vai ser super longo, porque todo o processo de fazer o snapshot, a máquina vai estar suspensa, se você poder usar ela com essa máquina inacessível, tá bom? Então, basicamente, é o snapshot. Um pouco sobre a teoria de backup que eu conheço, não sei se é da maneira que eu vou dizer aqui para vocês, então aí vocês pegam essa informação com um pouco de atenção na hora de acreditar muito no que eu vou dizer, é o seguinte. Normalmente, no VMware, você tem lá o modo completo, que ele faz o full backup, o backup da máquina inteira, que eu suponho que seja esse stop mode aqui, tá bom? E você tem o modo snapshot também no VMware, que quando você vai usar o modo snapshot, o que ele faz é o seguinte, ele vai olhar essa máquina, vai ver o último snapshot ou backup, ou seja, que ela tem, e vai te fazer, vamos dizer assim, o backup só dessa diferença, só das modificações, então o backup incremental daquela imagem. E eu imagino que esse snapshot seria o backup incremental, enquanto o stop mode seria o backup, o full backup, tá? Então aí, sobre teoria de backup para você poder fazer com máquinas virtuais, servidores, etc e tal, eu acho que é assim que funcionaria a analogia, não é possível nessa parte, só que em relação à comparação com os nomes e métodos usados no VMware. Mas, aqui é o que nós podemos ver, tá? O comportamento é muito parecido para containers, se você for usar o mesmo método de backup para containers aqui, então você pode vir aqui e dar uma mediana na diferença, porque senão eu gasto muito tempo aqui, né? Então vamos fazendo de verdade para vocês verem rapidinho aqui, eu venho, coloco o PBS, eu gosto do stop, mas eu não vou desenhar a minha máquina agora, só para começar para vocês, então eu vou deixar o snapshot e vou mandar fazer o backup. O que acontece, ele vai começar aqui, você pode puxar essa janela, porque você tem aqui embaixo o progresso, o serviço que está sendo executado no seu Proxmox, e você pode abrir de novo para ver o progresso disso aqui, correto? E se você vier no PBS agora, ele tem que ensinar em tasks o que está sendo feito, viu que legal? Então você pode também acompanhar a task daqui, entre aspas, porque aqui não mostra o progresso, só mostra o que está sendo feito. Eu vou parar, e essa parte só eu vou mostrar para vocês também, é o seguinte, ao menos quando eu uso o modo stop, depois que ele termina de fazer o backup, nessa versão 2.1-1, não sei se foi alguma configuração que veio nela, que eu fiz sem querer ter me dado conta, ou não me lembro mais, ele já verifica automaticamente o backup, que é esse Vzinho aqui, que é esse OK que está no final aqui, certo? Então se você vier aqui, por exemplo, a quadra, quando você faz um backup novo, ele não aparece, tem que atualizar, mas vai fazer um reload. Nós estávamos fazendo o backup da 111, né, Services, então ele apareceria um aqui abaixo, e estaria aqui abaixo, não testado, eu não me lembro qual é o termo, mas que não foi feito ainda a verificação. Então o que eu tinha que fazer no PBS antigo, era vir aqui e clicar no V para verificar, e quando você clicar no V, ele vai aparecer uma task aqui em cima também. Já a task de verificação, eu acho que você pode ver sim, o progresso não está certo. Mas enfim, é assim que funciona. Então isso, aí você já fez o backup e acabou, né, acabamos o processo de cópia, acabou. Sim, lembrando que, por observação, se vocês querem saber, essas duas máquinas aqui são fisicamente diferentes, não são a mesma máquina em máquina virtual, então depende da velocidade de rede. Quando eu peço para fazer esse backup aqui, por exemplo, esse do web server de 30 GB, que ele faz o backup do HD inteiro, não sei quanto tempo dura, mas eu acho que em torno de uns 40 minutos a minha rede, que é gigabit, tá? Eu não sei porquê, quando eu fui medir para vocês fazer o vídeo, minha placa de rede estragou e agora está 100 MB, então eu não quero medir 100 MB para vocês, queria medir gigabit, ao menos, né? Então, algum dia, quando eu medir, eu coloco para vocês aqui no vídeo de observação ou coloco o comentário pinado lá com essa solução. Tá bom, Luciano, beleza, e aí? E agora, como é que é que você faz, então, para fazer o restore dessa máquina? Você vem aqui, ó, não. Você vai fazer o restore do seu próprio seder do Proxmox, tá? Quando você adicionar o PBS, você lembra que você tem aqui, então, no final, um storage do PBS, correto? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu storage nas minhas vargas virtuais, vou mostrar para vocês um outro segredo agora, se você não quiser fazer o PBS, mas não é seguro, e eu tenho o meu segundo HD. Nesse segundo HD, eu fiz uma, que eu já vou mostrar para vocês, uma automatização disso aqui, de alguns backups de algumas máquinas, né, snapshot. Então, por exemplo, você poderia fazer daqui também, que esses dois primeiros são a storage do próprio servidor Proxmox, tá? Então, no final aqui, eu tenho o PBS, que é o storage do Backup Server, que é outra máquina física, mas ele aparece aqui. E nada mais é do que aquilo que já está na cara. Você vem aqui e está na 111, eu quero essa aqui, eu sempre mantenho três backups, eu faço manualmente ainda, tá? Eu não automatizei essa parte do PBS, eu mantenho três backups sempre. Então, eu venho aqui em restore, e aí ele vai te perguntar basicamente algumas informações de criar uma máquina virtual nova. Então, eu quero saber o seguinte, essa primeira parte aqui, né, qual vai ser a storage? Vamos clicar com configuration? Não, você vem aqui e escolhe um, então, meu local 1, por exemplo, eu quero que seja a máquina 112, por exemplo, obviamente eu não posso trocar o mesmo nome. Não precisa mudar basicamente mais nada, se quiser mudar aqui alguma coisa aqui de baixo, pode, mas eu não consideraria fazer nesse momento de restore, que você faça depois que a máquina estiver pronta, e dá restore. Ele vai criar a máquina e fazer o restore, e pronto, acabou. Eu também não vou clicar, para não criar esse restore necessário para mim aí. basicamente o PBS acabou, mas é aquele extrazinho que eu sempre deixo nos vídeos para vocês, que é o seguinte. Então, o que é isso aqui? Você fez esse VZDump aqui, que você automatizou no próprio servidor, o que é isso? Então, bom, você vem aqui e faz backup aqui? Não. Se você quiser fazer o backup manualmente, uma vez, você pode sim, vir aqui, selecionar o método que você quer, e fazer. Não é por aí que eu quero, não é isso que eu estou mostrando para vocês ali, né? Então, eu venho aqui, então, no PVS aqui direto? Não. Eu venho de casa? Não. É muito fácil. Eu venho aqui no server app? Não. Você vem aqui no data center, lá em cima, na opção de backup, e você adiciona um backup novo, um job, um trabalho de backup automatizado, correto? Então, você pode vir aqui, escolher qual nó que você quer ver, se eu colocar as vezes aqui, por exemplo, vai mostrar só as marcas desse nó, então, se você colocar, agora não tem como pôr o áudio, eu não acho, mas enfim, vamos fechar aqui, abre só para a gente ver o áudio, então, o áudio tem a 101, quando aparece ali, né? E esse é o trital. As 300 também podem ver bastante diferença de uma para a outra. Tá bom, qualquer forma, vou pôr aqui nesse aqui, vou falar aonde que eu quero o backup, então, nesse caso, a automação, você sempre vai ter o backup no mesmo local, obviamente, de quanto em quanto tempo você quer, então, 30 minutos, 2 horas, todo dia às 9, blá blá, primeiro dia do ano, e aqui está editável também, eu não sei ao certo como você poderia, vamos dizer, editar e escrever você alguma coisa, eu acho que pode, mas eu não sei se funcionaria além desses daqui, e nem como adicionar mais, não procurei isso ainda, tá? Include Selected VMs, então, você pode, inclusive, criar um job para fazer todo no ano e colocar essas, e essas, e essas, e essas, e Include Selected VMs, ou todas, ou excluídas, que eu selecionei, ou Pool Basin, eu não sei como trabalhar com a Pool Basin, porque eu não tenho nem Pool, tá? Então, eu não sei como trabalhar, você pode colocar para te enviar e-mail e tal, não sei o que, sobre esse backup, sobre esse serviço, você vai notificar sempre, ou só quando falhar, o tipo de compressão que você quer, e snapshot, e o tipo de backup que você quer, e se você vier no PPS, mais ou menos, você não escolhe o tipo de compressão, tá? Então, eu vou colocar o local 2 e tal, eu não vou dar nem ok nisso aqui, tá bom? Retenção, o que é a retenção? Disse para você escrever, eu só guardo 3 backups, daquelas máquinas, daquelas 3 máquinas, eu guardo 3 backups, os 3 últimos backups, então você pode falar, Keep All Backups, para não apagar nunca, ou você vai falar assim, Keep Last, 1, 2, 3, 4 backups, ou manter diariamente 2 backups, só os 2 últimos backups do dia, mas manter 4 backups, então basicamente, você está dizendo que você vai manter, os 2 últimos backups de hoje, e os 2 últimos backups de ontem, mas eu quero manter 1 mensal, vamos até aumentar, vamos colocar assim, 4 e 2, eu vou manter, desse mês, 4 dias, e alguns backups por dia, eu acho que seria, se for assim, de manter 1 backup, o último backup, de cada dia, dos últimos 4 dias, dos últimos 2 meses, e por aí vai, você pode selecionar isso aqui, fazendo a sua matrix de pensamento, e achar o que você quer, o que você precisa, para os seus backups, e a nota de template, então nesse caso aqui, é a que está mais interessante, basicamente, colocar a maior informação possível, que você pode, e blá blá blá, se você quiser tirar a vírgula, colocar traço, colocar aqui, assim, não sei o que, você pode, fora dos cochetes aí, você pode fazer o que você quiser, e aí daí, em criar, você dando em criar, ele vai criar o backup aqui, tá vendo, então por exemplo, eu tenho aqui então, exatamente 3, eu vou até inclusive, remover esses daqui, que eu não quero mais, eu já não estou precisando mais, desses backups aqui, que as margens, já estão apagadas há algum tempo, e aí agora, o que vai acontecer, é que ele só vai fazer, o backup da máquina 100, aí vai manter os 3 últimos, no local 2, às 9 horas, todos os dias, então só o que, eu também vou parar isso aqui, só vou deixar um exemplo para vocês, também é uma maneira, só que essa maneira é a seguinte, se você tiver problema, com o seu servidor Bloxmox, de estragar um HD, ou desconfigurar, você vai perder os backups, junto para as margens virtuais, então por isso, que o backup server, é interessante, do ponto de vista, que você vai ter uma máquina, separada, para fazer esse backup, correto? E eu vou trazer para vocês, mais um extra, eu tenho um caso aqui, essa máquina virtual, que eu tenho 4 HDs nela, certo? Então, nós temos aí, o HD 0, o SKZ 0, que é o HD da máquina virtual, da própria máquina, e mais 3 HDs aqui, esses são 2 HDs de 8, e um de 6, não sei se são esses não, mas enfim, esse e esse 8, e esse 6, certo? Então, aí, nós temos já, um espaço, um tamanho de, de disco muito grande, se a gente fosse fazer o backup, dessa máquina inteira, se você mandar fazer o backup dela, sem a configuração, que eu vou mostrar para vocês agora, ele vai fazer o backup, da máquina, com todos os HDs, que ela tem, correto? então, obviamente, vocês viram, no meu VBS, eu tenho só 1 TB, eu não consigo fazer o backup disso aí, que vai dar, galera, desculpa, estou dando problema com a câmera aqui, tá? Então, aqui eu vou ter 22 TB, vou ter mais de 20 TB, vou ter muito mais do que o único TB que eu tenho para backup, então, eu não tenho interesse de fazer o backup desses HDs, quando eu fiz o backup dessa máquina, até porque, inclusive, também eu faço backups, de outra maneira, para quem não, para quem quer saber como eu faço backup, porque ali são só dados, tá? Nós temos um vídeo no canal sobre Unison, e Free Fire Sync, os dois métodos, dependendo de cada situação, para o backup desses HDs externos aí, então, como eu quero fazer o backup só da máquina virtual, e do HD dela, sem os outros, quando nós fazemos o pass-through aqui, nós vimos aqui no HD então, se você já fez o pass-through e não tinha essa opção, é só vir aqui em editar, certo? E desmarcar o backup, ou seja, você não quer que faça backup esse disco, tá? Por exemplo, olha aqui no fundo, você vai ver que está backup igual a zero, se eu vier aqui marcar, ele vai mudar e tirar aquilo de lá, tá vendo? Backup igual a zero, backup igual a zero, e aqui ele não está. Então, normalmente, quando você põe o HD que faz o pass-through, ele fica desse jeito, só vir aqui em editar, desmarcar o HD, desmarcar o backup, perdão, e ele vai pôr o backup igual a zero, nos parâmetros desse backup, e aí você pode fazer o backup de alguma máquina virtual, que tem HD externo conectado, que é HD com o pass-through conectado, sem que eles façam o backup. E lógico, se você quiser o backup daquele HD, é só deixar aquela opção marcada, que aí ele copia, né? Analogamente. Então, galera, eu vou deixar por aqui, eu acho que eu já falei demais, já tive um vídeo grande, que era para ser pequeno, trazendo aí mais uns extras para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado de vocês, e até a próxima.